Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos vivendo dias difíceis, dias muito, muito sofridos, com famílias inteiras devastadas, com o sofrimento alheio, com o sofrimento de um mundo inteiro, não só o nosso, pois todos estamos sofrendo neste momento. É impossível não se comover com a dor do outro, mas não podemos perder a fé, pois é ela que nos mantém de pé. Vamos continuar acreditando, pois o sol todo dia dá um espetáculo ao amanhecer, nos possibilitando um dia novo inteirinho de oportunidades, de podermos louvar e agradecer a Deus, pois temos a possibilidade de viver mais um dia, termos mais uma possibilidade de fazermos o bem, mesmo que nos falte a força, a vontade, às vezes até a fé chega a ser abalada, mas não podemos desistir. Nós temos que continuar acreditando, pois tudo, tudo acontece na nossa vida por um motivo. Vamos louvar e agradecer este novo dia que Deus nos deu hoje. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, Quando o vento está revolta e o mar não quer se acalmar, Quando as horas do relógio se demoram a passar, Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, Mas prefiro confiar sem entender, Eu creio em ti, Eu creio em ti, Eu olho pra ti, E espero em ti, Quando você sente medo, Ando ao teu lado eu estou, E é bom que você saiba, Que eu sinto a sua dor, Nunca, nunca se esqueça, Que o mar eu posso acalmar, E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar, Este tempo é necessário pra te amadurecer, E depois tem novidade pra você, Eu cujo. Eu cujo.